Salve o rei, salve o rei Ela era apenas uma gata atrás de uma grana Andando pela vida e pisando nas calçadas da fama Mentalidade insana que mantém sua chama acesa Pois faz de tudo pra manter esse pão sobre a mesa Becos escuros se tornam fortalezas E as pessoas que te amavam já não são mais as mesmas Consciente de que o homem na frente é só mais um cliente Cada experiência é uma nova surpresa Homens casados passando por aqui Pra recordar o que perderam em casa Pra ela é simples, dinheiro instantâneo Pra ela é fácil, prazer momentâneo Violentamente, deitando sem carícias Ela chora, preocupada com as notícias De um pai doente, a mãe é crente Não se sabe onde elas aprendem tantas malícias Só Deus pode vir salvar Essa alma pecadora Foi tão difícil explicar porque não pôde recusar A uma oferta tentadora Fiz seu sorriso inocente Ficando tão ausente Entre tantas paixões de avenida Perambulando nas calçadas Entre almas não correspondidas Que jogue a primeira pedra Quem aqui nunca pecou? Eu sei que os cara tão com grana no rolê Doido pra beber e arrastar umas mina pra fudu Que quando entra nessa se apavora Bem-vinda à noite Ela é suja e traiçoeira Quando vai pegar o queijo Cê morre na ratoeira Um gole de whisky Num copo com gelo Só por uns minutos escapar do pesadelo Arame com farpas Ela está farta O corpo é belo Mas a alma leva as marcas Então ela embarca Pra outra direção Tentando encontrar a maquiagem no estojo Sem trampo fixo Aposentadoria Seu décimo terceiro Tá no sutiã com boa Vem-vinda Só Deus pode vir salvar Essa alma pecadora Foi tão difícil explicar Por que não pôde recusar A uma oferta tentadora Vem seu sorriso inocente Ficando tão ausente Entre tantas paixões de avenida Perambulando nas calçadas Entre almas não correspondidas Vem-vinda Só Deus pode vir salvar Essa alma pecadora Foi tão difícil explicar Por que não pôde recusar A uma oferta tentadora Vem seu sorriso inocente Ficando tão ausente Entre tantas paixões de avenida Perambulando nas calçadas Entre almas não correspondidas Que jogue a primeira pedra Vem aqui e nunca pecou Eu sei que os cara tão com grana no rolê Doido pra beber E arrastar umas mina pra fudu E jogue a primeira pedra Quem aqui nunca pecou Eu sei que os cara tão com grana no rolê Doido pra beber E arrastar umas mina pra fudu Salve o rei Salve o rei Salve o rei Salve o rei Eu sei, eu sei, eu sei você na maturada Agora sou só de mim Eu preciso aprender a ser só A mim manter só, mim fortalecer só